Olá, tudo bem com você? Como é importante aquilo que confessamos com a nossa boca, aquilo que falamos. É tão importante que o apóstolo Paulo vai escrever dizendo que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A confissão me salva. E tudo aquilo que eu confesso, eu tenho. Porque o autor de Provérbios vai dizer, aquilo que eu penso, isso eu tenho. Isso acontece comigo. Jesus Cristo vai dizer que não é o que entra pela nossa boca, mas o que sai que nos contamina. Ou seja, aquilo que eu declaro está contaminando a minha maneira de pensar, a minha maneira de crer. O autor de Hebreus vai dizer que nós devemos nos apegar com mais firmeza às palavras que nós confessamos, à palavra de Deus. Então que possamos nos apegar e confessar vitórias em nossas vidas. Porque aquilo que eu declaro, Jesus disse que aquilo que eu falo vem da minha boca porque saiu do coração, porque eu falo aquilo que do coração está cheio. É uma canção de criança que diz que o meu coração está cheio de quê? Está cheio de amor, está cheio de fé. Se o seu coração estiver cheio de fé e de amor, será isso que vai sair pela sua boca. Então vigie as suas palavras. Davi escrevendo pediu ao Senhor, Senhor, põe guardas à minha boca, porque ele queria vigiar as suas palavras. Ele não queria declarar, porque Davi sabia que aquilo que ele declarava era carregada de fé e ia acontecer. Seja fé negativa, seja positiva. Tudo que eu declaro é aquilo que eu creio. Se eu declaro que eu sou filho de Deus e confesso isso, eu tenho que viver como filho de Deus. Eu não sou mais pecador, porque a Bíblia diz que eu fui perdoado, que os meus pecados foram perdoados e Jesus os lançou no mar do esquecimento. E por isso eu passei a ser chamado, como diz Paulo, aos corintios de justo. Aquele que não conheceu o pecado se fez justiça por nós, para que nele fossemos feita a justiça de Deus. Eu sou justo porque fui justificado. Não por aquilo que eu tenha feito, mas porque fui justificado. E Paulo vai dizer em Romanos 7 que o pecado agora não terá mais domínio sobre mim. porque eu recebi o poder do Espírito Santo para dominar. Ele vai dizer, abre já estupendamente a Romanos 8, dizendo, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu confesso que eu sou a justiça de Deus. Significa isso, Carlos, sem a justiça de Deus? Significa que eu posso me apresentar diante de Deus, sem culpa, sem complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido na minha vida. Eu sou o Filho de Deus e é isso que eu vou confessar. Eu confesso que pelas pisaduras do Cordeiro, eu fui sarado, conforme diz Isaías e conforme declara o apóstolo São Pedro lá em 1 Pedro 1. Ele vai dizer o quê? Que pelas pisaduras do Cordeiro somos sarados. Então eu recebi a cura. E eu declaro também que quando eu imponho as minhas mãos sobre os enfermos, eles são curados. Porque Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu declaro também que eu falo novas línguas, porque eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então eu recebi o direito de falar em novas línguas. É isso que eu confesso. Eu confesso a palavra de Deus. Eu confesso que eu sou mais do que vencedor. Significa que o infortúnio não vai me tocar. E eu vou superar e vou me permanecer em paz diante das intempéries. Essa é a grande diferença do vencedor por mais que vencedor. É por isso que Paulo vai dizer que mais que vencedor, nós somos por meio de Jesus Cristo que nos amou. Eu posso declarar que nem a morte, nem a vida, nem a enfermidade, nem anjos, nem demônios podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então confesse a palavra e você terá a palavra na sua vida. Deus abençoe seu dia, que você possa viver o dia mais extraordinário da sua vida, colocando guardas à sua boca para que dela emanem apenas palavras positivas, palavras de fé, palavras que declarem o amor de Deus. Confesse a palavra e é isso que você terá. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Mais uma jornada da reflexão para você. Vamos compartilhar isso aí com todo mundo.